Mas uma coisa que eu acho que precisaria mudar, que precisaria ter uma tensão, seria afinação. Afinação, o problema da afinação é o seguinte... Afinar, aprender a afinar... É, então, mas o problema da afinação... Veja bem, você trabalha diariamente o seu instrumento. Você aprende a afinar, porque você está com ele diariamente. Agora você pega, por exemplo, eu só posso pegar o instrumento no dia de tocar. O que eu vou aprender de afinação? Nada. Então, o básico que ele consegue fazer ali já é um milagre. E eu não tenho como eu exigir dele. Afinar o instrumento. Então, mas independente. Agora, por exemplo, você pode até usar um afinador. Porque tem uma referência ali visual. Você tocou, ele vai dizer se você está afinado ou não. Aí você busca a afinação ali, porque você tem um aparelho, e você chega na afinação. Isso significa que você vai tocar afinado no grupo? Não, depois você vai ter... Você entendeu? Então, se o ouvido dele não é desenvolvido, ele não vai tocar. Tem gente que não é músico, não é nada, mas tem um ouvido bom. E ele consegue afinar. Mas tem gente que toca o instrumento há muito tempo e não tem essa percepção. Porque ele nunca trabalhou isso. E a gente nunca vai ter esse trabalho na igreja. Porque não tem tempo para isso. E o pessoal não gosta, né? Também não. De parar para afinar. Então, mas é uma questão de cultura daquele que ensina. De quem está na frente. Por quê? Na minha igreja. Eu consigo isso, é resultado. Por que as outras igrejas não conseguem? Exato. Entendeu? Mas tem muita gente que tem medo de chegar no aluno e cobrar dele coisas que ele deveria fazer. Então, se eu ensino o meu aluno desde o início, a disciplina do tocar, ele vai ser disciplinado. Ah, é. Entendeu? Então, o aluno sabe que ele tem que chegar na igreja antes, tem que afinar. Ele sabe a sonoridade que ele tem que produzir. Entendeu? Isso aí ele faz. Outra coisa, né? Desde que você eduque ele desde o início da escolinha. O problema é que muita gente deixa passar. Ah, não. Porque se eu pegar no pé dele, ele não volta mais na escolinha. Ah, se eu fizer isso, ele vai parar. Ele vai parar, é. Não tem isso. Se não oficializar ele, ele vai parar. É. Você entendeu? Isso acontece em muitos lugares. Sabe quanto tempo leva um músico meu para oficializar? No mínimo, cinco anos. No mínimo. Tem músico meu lá, faz dez anos que ele está lá. E não é oficializado ainda. E não é porque ele não vai, é porque ele não consegue cumprir o programa. Se ele não tem condições de cumprir o programa, eu não posso oficializar ele. Outra, eu não vou colocar um músico que está lá sem condições de tocar para poder me atrapalhar. E quem vai sofrer? Sou eu que vou sofrer. Eu não quero sofrimento. Então, eu prefiro fazer ele sofrer e saber que ele só vai fazer parte quando ele estiver pronto, do que eu enfiar ele lá sem condições. E saber que eu vou passar a vida inteira sem poder cobrar dele, porque foi eu que coloquei ele lá. Uma vez eu estava em um ensaio, faz muitos anos, faz bastante tempo que eu não consigo nem ensaio, mas que era de segunda-feira à noite. E o irmão falou assim, vamos afinar os violinos aqui. Aí, lá, tinha uns 12, 14 violinos, tinha bastante violino. Aí todo mundo, pá, pá, afineio lá. Mas tinha um irmão do meu lado, assim, um ou dois lugares do lado, desafinado, cara, desafinado. E aí o encarregado falou assim, não, gente, não tem algum, tem violino não. Vai de novo, vai de novo. Aí esse irmão pegou e fez assim, apertou assim no Cibel. Apertou meio tom, tom branco. E deu. E pá, aí o encarregado falou, aí, agora sim. Só que ele não afinou. Deixou lá. Ele deixou daquele jeito, você imagina, tocando, né? E uma vez eu contei isso, a pessoa falou assim, aí, por que você não pegou, então, o violino dele? Eu falo, cara, daí eu falo pra ele, ele fica bravo, vai achar que eu sou mentido. Sim, é. Né? Como uma vez teve um irmãozinho lá, que eu fui na escolinha lá do Zezinho, né, do meu sogro. E aí um dia ele foi congregar na central e eu afinei o violino dele lá na escolinha. E a gente tocou um Zezinho. Aí ele foi congregar na central um dia e eu tô lá esperando começar o culto. Ele veio pra mim e falou assim, meu irmão, você podia afinar o meu violino, por favor? Porque aquele dia na escolinha, rapaz, mas como ficou gostoso eu tocar quando você afina. Não sei o que você fez. Afinou, né? Mas foi o Wilde, né? Mas ele me pediu. E sentiu a diferença. Claro, cara, eu fui afino com o maior prazer, entendeu? Sim. E afinei pra ele. Pois é. Na igreja tem esse problema. Você não pode falar porque, por exemplo, na banda lá, na banda, se alguém tá mal de afinação, chega um do lado e fala assim, viu, dá pra dar uma fechadinha, dá pra abrir um pouquinho? Tá meio alto, aí tá baixo. Aí a pessoa fala, confere, é normal, é uma coisa normal. Na igreja, o camarada vai embora. Não, parece que você tá diminuindo, cara. O camarada vai embora, não volta mais. É, não, porque desfez de mim. Eu já andei falando em alguns ensaios aí pros irmãos. Principalmente ensaios que eu tenho condições de falar, que eles não me dão essa liberdade. Quer dizer, eu faço alguns encontros na sala da banda e aí vai bastante músicos, né? Que gostam. E eu falo isso às vezes. Fala, gente. Se alguém chegar em você e falar pra você alguma coisa a respeito da afinação, sonoridade, não é pra te fazer a menos. É pra você, na verdade, é o contrário. Trazer você mais junto do conjunto, mais perto. É pra você se aproximar daquilo que eles estão produzindo. Pra ficar igual, pra ser o mesmo. Claro que tem jeitos e jeitos de falar, né? Porque a gente sabe que tem jeito que é. Quem tá dando dica pra você, você é o melhor. É lógico. Então, não fica arisco, né? A cristal bateu, quebrou. Não, não pode ser isso. A gente tem muito isso na igreja. Tem que acabar com esse negócio. Eu falo isso.